A polícia desmantelou uma quadrilha que invadia casas para furtar joias e relógios de luxo aqui em São Paulo. E uma das vítimas é um conselheiro do Corinthians que teve um prejuízo de um milhão de reais. A quadrilha de ladrões de casas chegou na hora certa. O alvo era a luxuosa casa do conselheiro do Corinthians, Joaquim de Souza Gonçalves, no bairro do Tatuapé, zona leste da capital. Não havia ninguém na residência porque o timão jogava com o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Um dos bandidos usa uma chave de fenda para arrombar a porta. Um carro passa e o criminoso disfarça. Os bandidos conseguem entrar na casa. Com medo de um alarme, eles tentam escalar uma parede para chegar ao andar de cima. Um dos criminosos arruma uma escada e, em seguida, o grupo chega aonde queria. No quarto, eles reviraram tudo em busca de joias e dinheiro. Eles levaram relógios de marca, Rolex, joias. A vítima, mais ou menos, estimou o prejuízo dela em torno de um milhão de reais. Até ali, parecia um crime perfeito. Os bandidos usavam máscaras e luvas para não deixarem impressões digitais. Este ladrão é Ícaro Selito de Sousa Vieira, de 21 anos. Corintiano, ele se emocionou quando viu o escudo do time de coração na casa do conselheiro e abaixou a máscara para tirar uma selfie. Acabou identificado por causa dessa fraqueza. A outra foi deixar a tatuagem no braço à mostra. Foi uma das... do que nos ajudou na investigação. Fazendo sempre uma ressalva que as câmeras que realmente estavam ali na residência, tanto na parte externa quanto interna, ajudaram muito na investigação, justamente porque eram de boa qualidade e conseguiram firmar bem o rosto deles na hora que eles praticaram o delito. Ícaro e o parceiro dele, Nicolás Abreu, de 21 anos, acabaram presos cinco dias depois, em flagrante, praticando outro furto. Mas nada foi recuperado. A vítima também foi escolhida a dedo. O ladrão confirmou à polícia em depoimento que descobriu por meio de sites clandestinos que vendem informações pessoais que a casa era do conselheiro do Corinthians. A partir daí, foi só esperar o dia certo para atacar. Aquele 2 de julho, por sinal, foi um péssimo dia para o corintiano. Joaquim teve um prejuízo de um milhão de reais e o timão perdeu do Bragantino por 1 a 0. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau, tchau.